Música Olá, eu sou o Richard Fegarini, esse é o programa Trocando em Miúdos e eu vou falar hoje de encadeamento de acordes. Esse foi um assunto proposto pela Letícia Nascimento. Eu sempre peço pra vocês aqui que proponham pautas, que deem suas sugestões de assuntos, além de fazer comentários sobre os vídeos que estão sendo feitos. Então esse é o primeiro vídeo, tô tendo prazer aí de responder a Letícia Nascimento que me fez esse pedido e tá aí o vídeo, Letícia, pra você sobre encadeamentos. Bom, encadeamento é um assunto que é importante pra quem vai fazer arranjo, pra quem trabalha com arranjo, pra quem compõe e também pra quem vai improvisar, que usa o encadeamento de acordes de uma forma melódica, né, na maioria das vezes de forma melódica, ou quem trabalha com instrumentos de harmonia, o piano, a guitarra, também trabalha o tempo inteiro com encadeamento de acordes, mas quem improvisa também usa o encadeamento de acordes de forma melódica, pra passar suas melodias de um acorde pra outro, acentuar as notas-alvo. Nós usamos exatamente o conhecimento de encadeamento de acordes. Então pra ficar simples, pra que você entenda com facilidade esse assunto, nós vamos ver dois exemplos de encadeamento de tríades, e depois eu vou mostrar pra você também o encadeamento de tétrade e o encadeamento de tétrade com tríade também, que é outra opção. Veja um exemplo aí. No exemplo, vocês têm o acorde de Fá, composto pelas notas Fá, Lá e Dó, e o acorde de Lá menor, composto pelas notas Lá, Dó e Mi. Primeira coisa que você vai fazer quando você quer encadear um acorde com o outro, é repetir as mesmas notas, as notas que são em comum, você vai deixar na mesma voz, na mesma posição na partitura, certo? Então nós temos Fá, Lá e Dó. No acorde de Lá menor, nós temos duas notas em comum, que é a nota Lá e a nota Dó. Essas notas nós vamos manter exatamente na mesma voz. Vai sobrar a nossa nota Fá e vai sobrar uma nota na outra tríade, que é a nota Mi. Então nós simplesmente colocamos a nota Mi abaixo, a nota restante nós vamos andar pelo menor caminho possível. E aí nós temos o nosso encadeamento de Fá pra Lá menor. É simples, né? Eu vou mostrar outro exemplo pra você. Veja que agora nós temos o encadeamento do acorde de Dó maior para o acorde Lá menor. Nesse encadeamento, no acorde de Dó maior, temos as notas Dó, Mi e Sol. E no acorde de Lá menor, temos as notas Lá, Dó e Mi. Novamente, o mesmo caso do anterior, nós temos duas notas em comuns, que são as notas Dó e Mi. No primeiro acorde, Dó maior, nós sobrou a nota Sol. Essa nota, nós vamos andar pelo menor caminho até a nota restante do próximo acorde, que no caso é a nota Lá. Então, passamos a nota Sol pra nota Lá. Agora eu quero que você atente a um outro detalhe. Veja os dois exemplos novamente aí. Note que se nós considerarmos a fundamental de cada um dos acordes, no primeiro exemplo, nós temos um movimento ascendente, Fá indo pra Lá. Nós poderíamos ter um movimento descendente, sim, Fá indo pra Lá, tendo um movimento descendente. Mas esse é um movimento maior. É melhor nós considerarmos sempre o menor movimento. Então, Fá pra Lá, nós temos uma terça maior, ascendente, certo? E observe que o nosso encadeamento ficou descendente. Nós temos duas notas que permanecem no mesmo lugar e uma nota que desce. Essa é a situação ideal. Sempre o encadeamento indo em direção contrária ao movimento das fundamentais do acorde. No segundo caso, nós temos o acorde de Dó indo pro acorde de Lá menor. Veja que o movimento mais provável aí é o movimento descendente, do Dó para o Lá. É um movimento de terça menor. E o que aconteceu com o encadeamento? Subiu. A única nota que se movimentou aí foi o Sol indo para o Lá. Nós tivemos um movimento do encadeamento ascendente, enquanto que o movimento das fundamentais é descendente. Novamente, temos uma situação ideal. Bom, é bem simples. Basta você repetir as mesmas notas e as notas ou a nota restante movimentar pelo menor caminho possível. A tétrade segue exatamente a mesma regra. Só vai ter uma voz a mais. Mas vamos ver um exemplo. Você tem o exemplo do acorde de Dó com sétima, que tem as seguintes notas. Dó, Mi, Sol e Si bemol. E o acorde de Fá com sétima maior, que possui as notas Fá, Lá, Dó e Mi. Bom, nesse caso, novamente, nós temos duas notas em comum, que são as notas Dó e Mi. E essas notas nós vamos repetir na mesma voz do acorde anterior. E as notas restantes vamos movimentar pelo menor caminho. Então, vamos ter o seguinte resultado. Veja que o primeiro acorde eu escrevi aí na segunda inversão. Ou seja, a nota mais grave é a quinta do acorde. Sempre que a nota mais grave de uma posição de acorde é a quinta, ele está na segunda inversão. Mas você tanto faz a posição que o acorde estiver. A regra é a mesma. Nosso encadeamento ficou da forma que você está vendo. Sol, Si bemol, Dó e Mi. E o outro acorde ficou no estado fundamental. Fá, Lá, Dó e Mi. Você notou que é a mesma coisa. Só tem uma voz a mais. Você mantém as notas em comuns na mesma posição e movimenta as outras pelo menor caminho. Agora, vem o caso mais complicado, que é encadeamento de tétrade com tríade. Ou vice-versa, tríade com tétrade. Nesse caso, nós temos um acorde que tem quatro vozes e outro que tem três vozes. O que nós precisamos fazer, obviamente, é colocar uma voz a mais na tríade. Para isso, nós vamos repetir uma das notas da tríade. Para isso, você tem uma regra. É uma regra muito importante de você lembrar e respeitar. Que é o seguinte, você jamais, não deve, pelo menos, dobrar a terça do acorde na tríade. Porque a tríade, a terça do acorde, é uma nota muito forte harmonicamente. E ela pode mudar o sentido daquele acorde. Então, você vai procurar dobrar apenas a fundamental ou a quinta. Então, vamos ver no caso específico aqui. Você tem o acorde de Fá sustenido menor com sétima, que tem as notas Fá sustenido, Lá, Dó sustenido e Mi. E o acorde de Lá maior, que tem as notas Lá, Dó sustenido e Mi. Veja que nós temos três notas em comuns. Então, você simplesmente mantém as notas na mesma posição. As notas em comuns, você deixa na mesma voz. Vai sobrar o Fá sustenido aí, que está sem um par. Nós precisamos dobrar uma nota do acorde de Lá. Bom, sabendo que nós não podemos, não devemos dobrar a nota Dó sustenido, sobraram duas opções. Ou nós dobramos a nota Lá, ou dobramos a nota Mi. Nesse caso, além da nota Lá estar mais longe do Fá sustenido, ela já está sendo utilizada. Já usamos ela para a voz. Isso não teria problema se ela estivesse uma oitava acima, mas se a gente fizesse o movimento Fá sustenido para o Lá, nós estaríamos simplesmente repetindo. Duas vozes estariam indo para a mesma, no outro acorde. Então, nós vamos optar, nesse caso, pela nota Mi, que sobrou. Fá sustenido, nós vamos movimentar para o Mi. Novamente, observe aquilo que eu falei do movimento das fundamentais. Fá sustenido, indo para Lá, nós temos uma terça menor ascendente. Fá sustenido, subindo para o Lá. E veja que o movimento do encadeamento desceu. Nós temos três notas que se repetem na mesma posição e uma nota que desce. De novo, temos uma situação ideal, onde o acorde, a fundamental do acorde, sobe e o nosso encadeamento desce. Então, é isso. Essas são as regras para a gente encadear um acorde, seja tríade, tétrade ou tríade para tétrade e vice-versa. Espero que você tenha gostado, espero que lhe ajude, né? Nas suas composições, nos seus arranjos ou para você como improvisador. Se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, talvez você precise assistir os vídeos anteriores, especialmente o vídeo que fala sobre inversões de acordes. Esse vídeo é especialmente importante para que você entenda perfeitamente o que eu estou falando aqui. deixe o seu comentário, assim como a Letícia, que mandou a sugestão desse tema que eu abordei hoje. Você pode mandar a sua sugestão. Espero que você tenha gostado, espero que ajude você. E eu peço só que você compartilhe, curta, se você gostou, se você tem gostado dos assuntos. Isso me ajuda muito no canal, movimentar o canal. É muito importante para mim conseguir manter, fazer valer a pena esse projeto. É bastante trabalhoso, então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem.